Eu acho que é a tia dela que vem pra duro. É a tia da caixa, Michele. Tá filmando. Banguela, banguela. Porra, não deu ótimo, né? Ô, rapá! Você deu um bezinho? Você deu um bezinho? Pega! Manda beijo! Bolinha, pula sapinho! Pula sapinho, pula, pula, pula! Oh, rapá! Fátima, rapá! Tchau! Tchau! Tchau!